Meu amigo e minha amiga, você tá bem aí rapaz? Olha, cheguei agora aqui na roça, deixa eu filmar de cá pra mostrar pra vocês Hoje eu trouxe essa ferramenta aí ó, cavadeira, amarrei aí em Negona, dois pedaços de arame aqui Que hoje eu vou estar apresentando uma solução bacana pra você aí, nesse calorão que tá fazendo no Nordeste né Aqui ó, várias irrigações subterrâneas, tenho aqui várias delas que eu fiz lá em casa né Vou estar mostrando aí uma solução bem interessante, assista o vídeo até o final viu rapaz Pra você entender e fazer aí na sua planta também Eu sou o Léo e bora pro vídeo! Olha meus queridos, já lembra você, caso você conhecer aí alguém que tenha interesse né Por esses assuntos de roça, plantação de acerola, manga né Plantação em geral, já compartilha esse vídeo com ele né rapaz Com essa pessoa que você conhece aí, desde já eu fico muito grato Olha só meus amigos, esses dias eu tava conversando com um rapaz aí né E aí ele, o pessoal falou pra ele sobre a minha irrigação subterrânea né Porque aí ele falou o seguinte, rapaz É bacana Bacana a sua ideia, funciona realmente, mas Seria melhor Seria melhor se Funcionasse pra plantas grandes né Já que Já que eu uso mais em mudas pequenas né gente E aí eu fui pensar rapaz Fui pensar Pô, esse cara tem razão Realmente se funcionasse em Em mudas grandes, mudas adultas né É, plantas a partir de um ano né Seria melhor né Seria melhor porque aí Amenizaria né Essa questão do calorão aqui Fazer mesmo tá um calor rapaz Ê meu amigo Falar pra vocês viu Calozão rapaz Hoje mesmo bateu É a primeira vez que eu vi isso aqui Trinta e poucos Trinta e poucos anos de idade Minha amiga É a primeira vez que eu vi Juazeiro bater É, 42 graus Celsius né rapaz Eu comentando com minha mãe Minha mãe disse que Já viu né Já viu isso acontecer Mas Eu confesso pra vocês Que é a primeira vez viu rapaz Então gente Eu Fui pensar né Fui avaliar Direitinho Pensar certinho né E aí rapaz Não é que Dá pra você usar Irrigação subterrânea Com planta grande ó Vai precisar De uma ferramenta Dessa aqui né rapaz Essa aqui é a cavadeira Olha a situação Dessa minha cirola aí ó Então você vai fazer Um buraco aqui ó Igual eu tô fazendo aqui ó De mais ou menos uns Mais ou menos uns Trinta centímetros né Tá vendo aí ó E aqui Dá mais um trabalhinho Por conta das raízes né Fica encrencando Nas raízes aqui ó Aí ó Vou fazer em todas As minhas plantas aqui Rapaz Fiz em uma ali atrás E aí funciona Viu A planta corresponde bem né A planta ela tem Uma resposta legal Tá vendo essa minha cirola Aqui como tá bem Tá bem judiadinha do sol né Muita temperatura aqui rapaz Muito quente né A planta ela Ela sente a pancada né Então se você tem aí Uma planta Que seja a partir de um ano Ó Como essa minha cirola aqui Ela tá toda broiada né Broiando aqui Que a gente chama No nordeste gente É Dando broto né Tá saindo vários brotinhos Mas tá sofrendo demais Com o calor né gente Então ó Você usa a irrigação subterrânea Se você ainda não sabe fazer ó Se você ainda não sabe fazer A irrigação subterrânea Assiste aí os vídeos Os vídeos do curso O curso que eu dei aí Um curso muito bom hein Recomendo que você assista Que lá tem rapaz Eu ensinando vocês A fazer a irrigação Subterrânea Que é essa irrigação aqui ó Então como é que ela vai funcionar Aqui gente Na planta grande né Mesmo processo né Aqui nós temos a esponja Então a gente Quando a gente encher ela D'água aqui ó Ela vai encharcar a esponja Vai dar um tempo maior De absorção d'água né Cerca de 6 horas Teste comprovado né Cerca de 6 horas De absorção d'água Que essa esponja aqui Embaixo da terra Ela cobertazinha Depois que ela encharcar aqui Rapaz Ela demora aí Entre 5 horas e 40 6 horas Pra poder ela perder Totalmente a umidade né Segura bem a água Essa esponja aqui Aí por mais que a planta Venha murchar Como tá aqui ó Várias folhas murchas Ela não vai sentir Tanto a pancada né Aí você vem aqui ó Mesmo esquema né Encosta ela aqui Encosta ela Encosta a esponja Na parte A esponja pra parte da planta Né gente ó Tá vendo aí Encosta ela aqui ó Aí firma bem ela aqui ó E aí vem com a Vem com a A areia que você tirou aqui né Tá vendo Aí ela vai Vai mais ou menos aí De 2 a 3 meses né Até as raízes Entrarem aí Nos furos né Você vai entender bem Se você assistir lá o vídeo Viu rapaz Tem que assistir o vídeo Do curso De produção de acerola Né O curso CPA Tem aí na playlist do canal Só você procurar viu A raiz vai entrar Dentro da garrafa Mais ou menos De 2 a 3 meses aí E aí só alegria né Rapaz Aí sua planta vai sofrer Menos com calorão né Vai se desenvolver mais Tá vendo Essa acerola minha aqui Ela já tem um ano ó E tá mirradinha né Não consegue desenvolver Porque ela Ela sofre muito Com essas mudanças Temperatura né Rapaz Que é o Hoje é o principal desafio Pra o produtor Na roça Em área de sequeiro né Conversei com a mãezinha Foi no dia que bateu 42 né 42 graus Celsius Primeira vez que eu vejo isso Acontecendo em Juazeiro Véi viu meu amigo Juazeiro Véi a coca tá A coca tá esquentando Rapaz Tá perdendo gás E tá ficando azeda Viu Então a gente precisa Dessas soluções aqui É uma solução aí Pra sua planta né Rapaz Faz aí também Que vai dar certo Hein E olha Se você gostou do vídeo Já convido você A se inscrever no canal Rapaz Se inscreve aí Pra você receber dicas Valiosíssimas Como essa né Pra você fazer aí Na sua roça No seu sítio Até no quintal Da sua casa Ó Fica só Fica só a tampa né Gente Do lado de fora Tem que ser assim ó Pra o sol não Aquecer a água né E olha Desde já Desejo tudo de bom Pra você e sua família Muita paz E muita saúde E até o próximo Vídeo Vídeo